Bom dia. A obsessão de Estévão e Abigail por alma e João Paulo é cada vez mais doente. Quero que me diga claramente o que está planejando com a alma. Não se guia da nossa vida. Eu quero que hoje mesmo você saia da fazenda de decisão. O mal declarou de vez guerra ao bem. Vou se casar, prima. Não, Estévão, não. Isso não é possível. Tranque-a num hospício. Só trancando a Indomagro podemos evitar que ela se case com João Paulo. Tudo é permitido. Prá-las, alma, foi. Ela escapou. Claro que a Lúcia ajudou. E ninguém é culpado. A alma não vai levar a melhor. Eu juro. A alma indomada. De segunda a sexta-feira, nas Apo Novelas.